Que bom que aqui nós estamos e assim constituímos uma comunidade celebrativa, comunidade que se torna testemunha do amor deste casal. Eu vou ser seu shelter, quando você precisa de um lugar para se esconder. Eu vou ser lá para você, eu vou ser lá para você. Eu vou ser seu helping hand, a constant friend for you. Eu vou ser lá para você. Eu vou ser lá para você. Time will turn, just like a page. And there will come a day. Eu, Tiago Breno Nascimento da Silva, te recebo, Marília Carla Laurentino Santana, por minha esposa. E te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida. Eu vou ser seu helping hand, a constant friend for you. I'll be there for you. Eu, Marília Carla Laurentino Santana, te recebo, Tiago Breno Nascimento da Silva, por meu esposo. E te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida. Eu, Marília Carla Laurentino Santana, a constant friend for you. And I'll be there to help you. And I'll be there anytime you call. I'll be there for you. And I'll be there for you. And I'll be there for you. Deus, confirme este compromisso que manifestaste perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. O que Deus uniu. Amém. 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 Amém.